Natália, a garota do arrocha Joguei dez anos fora da minha vida Confiei completamente só em você E eu sendo uma mulher fiel Valorizando o que estava escrito no papel Vimei o nosso voto de fidelidade Você jurando me amar tem uma arte Mas que decepção pro meu coração Não me toque, não me beije Nem chegue perto de mim Eu fui mulher fiel e você infiel pra mim Não me toque, não me beije Se toque que tudo acabou Você não foi capaz de cuidar de quem te amou Não me toque, não me beije Nem chegue perto de mim Eu fui mulher fiel e você infiel pra mim Não me toque, não me beije Se toque que tudo acabou Você não foi capaz de cuidar de quem te amou Natália, a garota do arrocha Joguei dez anos fora da minha vida Confiei completamente só em você E eu sendo uma mulher fiel Valorizando o que estava escrito no papel Vimei o nosso voto de fidelidade Você jurando me amar tem uma arte Mas que decepção Pro meu coração Não me toque, não me beije Nem chegue perto de mim Eu fui mulher fiel e você infiel pra mim Não me toque, não me beije Se toque que tudo acabou Você não foi capaz de cuidar de quem te amou Não me toque, não me beije Nem chegue perto de mim Eu fui mulher fiel e você infiel pra mim Não me toque, não me beije Se toque que tudo acabou Você não foi capaz de cuidar de quem te amou Te amou Te amou Natália, a garota do arrocha Natália, a garota do arrocha De um bar Nem parece Está preocupado Com a mulher que sobe sem te amar E eu me dedicando Somente a você Pra quê? Pra ser tratada assim Feito lixo Feito nada Mas já calma Sua hora está contada Você não vai fazer mais essa palhaçada Porque estou disposta a mudar esse jogo Tirar essa tua fama de gostoso Mas já calma Você não vai aprontar Sei que vai ficar chorando aí no bar Porque estou cansada de tudo isso Você que vai ficar no prejuízo Eu vou rodar baiana Eu vou ser bem bacana Te dar um par de chifre e te presentear Você vai aprender Que não deve brincar Com uma mulher assim Que só pensa em te amar Eu vou rodar baiana Eu vou ser bem bacana Te dar um par de chifre e te presentear Você vai aprender Que não deve brincar Com uma mulher assim Que só pensa em te amar Em te amar, uou, só pensa em te amar Natália, a garota do Arrocha Haha, já calma, sua hora está contada Hoje acaba toda essa palhaçada Porque estou disposta a mudar esse jogo Tira essa tua fama de gostoso Mas já calma, você não vai aprontar Sei que vai ficar chorando aí no bar Porque estou cansada de tudo isso Você quem vai ficar no prejuízo Eu vou rodar baiana, eu vou ser bem bacana Te dar um par de chifres e te presentear Você vai aprender que não deve brincar Com uma mulher assim que só pensa em te amar Eu vou rodar baiana, eu vou ser bem bacana Te dar um par de chifres e te presentear Você vai aprender que não deve brincar Com uma mulher assim que só pensa em te amar Em te amar, uou, só pensa em te amar Em te amar, uou, só pensa em te amar Eu vou te amar, uou, só pensa em te amar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto